Ela tá pensando que tem comida, hein, pra dar pra ela, ó. Esse papo tá querendo. Esse também. Tem um pão aqui pra dar. Esse papo é o de loucão. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam o novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam o novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Amém. Amém. Amém.